A Base Comunitária de Segurança do Calabá completou 12 anos de atuação, período em que a ajudou a reduzir a violência no bairro e proporcionar um ambiente mais saudável para a comunidade. Para celebrar a data, um evento reuniu policiais e moradores. Mundião, 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 Mundião! A celebração contou com homenagens a colaboradores, apresentação de projetos sociais desenvolvidos pela base e sorteio de cestas básicas. O número de homicídios reduziu significativamente. A gente tem conseguido aproximar a polícia da comunidade, justamente buscando desmistificar ideias de que tinham anteriormente, como que a polícia era repressiva. A gente consegue ter esse trabalho de aproximação com a comunidade e a prova está aqui. Através dos projetos sociais, a Base Comunitária do Calabá promove a inclusão e ajuda a transformar a imagem da PM dentro da comunidade. O pequeno Wendel, de 7 anos, cresceu admirando a polícia e agora sonha em fazer parte da corporação. Eu achei ele muito legal, por isso que eu quero ser eles que me enlouquecerem. Atualmente, a Bahia conta com 19 bases comunitárias organizadas para abordar as necessidades específicas de cada comunidade, promovendo mais segurança e bem-estar a todos. São unidades que se aproximam da comunidade, que representam a polícia cidadã, a polícia comunitária, aquela que vem estar mais próximo da comunidade, realizando ações estruturantes, ouvindo, acolhendo, capacitando. Aqui mesmo, na base do Calabalto da Suma, são 400 crianças que são beneficiadas com mais de 18 modalidades, projetos que têm de capacitação. Obrigado.